Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, é um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? A você que já é assinante do nosso canal aí há bastante tempo, pra você também que chegou agora, acaba de paraquedas aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a cada um de vocês aí, um grande abraço, vai aqui aquele carinho super especial por você, que já clicou nesse vídeo, já deixou o seu like aí, meu, muito obrigado, tá bom? Pra você aí que já é membro do nosso canal, no caso nosso amigo Max aí, meu, muito obrigado Max, Deus abençoe você e sua família, tá? E pra você também que ainda não se tornou membro desse canal, só você descer abaixo desse vídeo, clicar no botão que tá escrito aí, seja membro e também ser aí um assinante do nosso canal, tá bom? Pra você também que quer ser um contribuinte aí, é só você clicar nesse coraçãozinho aí, aonde tá escrito aí, valeu demais, e também tá deixando aí o seu valor aí, e o seu comentário vai tá aparecendo destacado aqui embaixo dos nossos vídeos aqui, tá ok? Galera, eu já quero explicar pra vocês aí, né, que o vídeo tá sendo colocado um outro áudio, né, por cima do vídeo original aí, porque o vídeo foi o vídeo que eu gravei, eu mesmo fiz a gravação do vídeo, porém eu deixei aí sem o áudio, né, porque a gente tinha uma pessoa junto com a gente dentro do carro aí, que tava fazendo essa viagem com a gente, e pra não tirar a liberdade da pessoa, né, e também da minha mãe que tava aí junto comigo, eu deixei eles conversando, e retirei todo o áudio do vídeo pra mim tá fazendo a narração aqui. Mas a gente aí, só pra explicar, a gente tá descendo aí pra linha Porteirão, a gente tá indo pra casa de alguns conhecidos nossos, como vocês viram aí na thumbnail desse vídeo, né, a gente tava indo aí pra casa de uns conhecidos nossos aí há bastante tempo, e eu não perdi tempo, né, aproveitei aí pra poder tá mostrando pra vocês que a estrada tanto aí da linha G4, como das demais linhas que a gente vai passar ainda nesse vídeo, tá toda patrolada, né, o pessoal da prefeitura aí já fizeram aí esse grande serviço de patrulhamento aí, tá bom? Então algumas partes dos vídeos aí, aonde for passando em alguns lugares diferentes, eu vou tá comentando em algumas partes, vai tá rodando aí somente o vídeo, e uma música de fundo aí, tá bom? Então em algumas partes eu venho falar alguns detalhes, e as outras vai tá rodando aí somente a música de fundo aí, beleza? Um grande abraço, né, acompanha o nosso vídeo aí, né, até o final vocês vão ver como que é você tá andando aqui no sítio, né, rapaz, nessas estradas empoeiradas aqui, vocês vão ver aí que realmente é um negócio bem divertido, bem bacana, né, andar nas estradas do sítio, isso é pra quem gosta, tem coragem aí de tacar o carro na poeira, né, na estrada de terra. Não tiver coragem, você não coloca, né, porque é muita poeira, muita poeira mesmo. Mas a vantagem, né, a parte boa aí é que as estradas agora tá boa, tá bem patroladinha, fizeram um ótimo serviço aí o pessoal da prefeitura, tão de parabéns, e eles tão seguindo aí nas demais linhas, né, rapaz, eles terminaram aqui a linha G4, linha G1, porteirão, linha das missões, também ali a linha rosa de Saron, e agora o pessoal já tá lá na linha 8 do manejo, é isso daí. Acompanha com a gente pra vocês aí como que é legal, né, como que é bacana andar aqui no sítio, isso é no final de semana, a gente gravou aí num sábado, né, fica aí ligadinho nesse vídeo que vocês vão gostar bastante, porque vocês vão curtir muito aí, tá bom? Tchau, tchau. 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 É isso aí galera, nesse trecho aqui a gente já tá chegando aqui perto da linha, da entrada da linha G1, né, no travessão aí, que dá acesso à linha G4, a linha G1, que liga aí as duas linhas, tá bom? Então esse trecho onde a gente tá passando agora, já aí tá bem próximo aí já do travessão da linha G1, bem conhecido aí, né, pras pessoas que costumam descer pela linha G4, quando a estrada tá boa, pega aí sentido lá do direito aí, né, onde vai entrar agora aí, ó, que é sentido linha G1, tá bom? Se você continuasse reto ali, você ia descer na linha G4, que ia sair lá na MT418, tá ok? Mas porém aqui a gente tem esse acesso aí do lado direito, que vai sentido aí a linha G1, que também, né, é um lugar que já foi patrolado também recentemente, né, inclusive essa semana que passou aí, que eles fizeram esse trampo aí. Ficou muito bom, né, a estrada aí, ficou muito boa, mas como vocês podem notar, até mesmo o motoqueiro aí faz muita poeira, né, faz bastante poeira. Andar no sítio é isso daí, né, andar no sítio é bem desafiador aí, exige aí bastante cuidado, né, pra quem anda no sítio nessa questão da estrada patrolada, porque o pessoal anda correndo bastante, ninguém anda devagar, é muito difícil aí quem tá andando devagar. Eu, no caso aí, tava andando bem abaixo da média e a velocidade, por causa da gente tava gravando, né, então tava andando bem devagar, mas o pessoal anda todo mundo correndo, é bastante perigoso, tem que ter bastante cuidado. E a poeira, né, galera, tem muita poeira. A gente passa perto desses rapaz aí que tá de moto aí, dá até dó, porque enche eles de poeira, é complicado. Mas pensa numa estrada que ficou boa, muito boa, né. Esse ano eles resolveram aí fazer um patrulhamento geral, não somente numa linha específica, né, mas eles estão patrulhando todas as linhas, todas, 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 pelo menos até onde eles fizeram aí, o serviço ficou bom, ficou de ótima qualidade. É, nos vídeos que vai vir logo em seguida, né, depois desse vídeo aqui, vocês vão ver que também a linha G1, no modo completo ali, a linha, é, linha Porteirão, todas elas, né, também o pessoal fizeram aí um ótimo trabalho, ficou muito bom. Já tinha bastante tempo que a gente não andava numa estrada assim, né, mas ficou muito bom o serviço mesmo. E eu quero aqui, né, no finalzinho desse vídeo, né, não posso me esquecer, de mandar um abraço aí pra todos os inscritos aí do nosso canal, tá bom? Tem bastante gente aí acompanhando o nosso trabalho aqui, sou muito grato a cada um de vocês, muito obrigado pelo carinho. Eu quero dizer que eu tirei print ali, né, dos comentários de vocês, e muito em breve eu vou estar fazendo um vídeo aí somente mandando abraço pra vocês aí, tá bom? Eu já tirei o print ali, já tá tudo salvo no celular, e aí qualquer hora dessa eu vou fazer um vídeo agradecendo a cada um de vocês aí. Fiquei feliz, né, pessoal, lá do Ceará tá acompanhando a gente, também no estado de São Paulo aí, também o pessoal do Paraná, de Goiás, bastante gente aí que tá acompanhando o nosso canal, né, isso é muito bom, eu fico muito feliz, né, o pessoal do Belo Horizonte aí, também o pessoal lá de Rondonópolis, aqui do estado do Mato Grosso, né, no modo geral aí, tem bastante gente acompanhando nós aí, de Ariponã, Juruena, também de Juína, né, também vários lugares aqui do estado do Mato Grosso, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês aí, sou muito grato aí, por ter o carinho que vocês têm por a gente, né, por estar aí sempre comentando nossos vídeos aí, tá curtindo os nossos vídeos, tá comentando, né, muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Quero mandar um abraço aqui também pro meu amigo Elias, não sei se ele tá assistindo esse vídeo aqui, mas aí um abraço pro nosso amigo Elias Prado, tá, um grande abraço, Deus abençoe você, tá, toda a sua família, a gente sempre tá acompanhando o seu trabalho aí, um belíssimo trabalho, né, ele trabalha como dança, tá fazendo um trabalho muito bom, Elias tá sempre gravando os vídeos aí também na MT418, que era a antiga BR174, e também nas demais localidades aí, um grande abraço pro Elias e pra todos os inscritos de nosso canal, e acompanha aí que logo depois desse vídeo, vai vir mais vídeo continuação desse aqui, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau, 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 Legendas por TIAGO ANDERSON